Galera Massa, mais um vídeo! Que demais! Galera Massa, vim trazer esse vídeo pra vocês com muito amor, com muito carinho, falar dessa obra-prima. Tô falando de qual? De qual? Super Mario World do Super Nintendo. Um pouco estranho, um pouco mais revolucionário, um pouco mais Mario, um pouco mais do que você quer. É 16-bit, e é o seu, apenas se você tiver um novo Super Nintendo. Agora você está jogando com poder, super poder. Ele foi lançado no Japão em 1990, e em 1992 saiu pro resto do planeta Terra. É um jogo que até hoje dá pra você jogar com seu filho, jogar com a sua filha. Pra mim, foi o melhor Mario que já existiu. Não tem Mario do Wii, do Wii U, isso é meu gosto, galera Massa, é o meu gosto. Pra mim foi o melhor Mario, ganhei muito dinheiro na época de locadora. Nota que ele teve no Metacritic, foi 8,5. E na comunidade teve quase 10. Galera Massa, se inscreve aí, galera Massa. 70% da galera que está vendo meus vídeos não é inscrito no canal. Dá essa força aí, se inscreve no YouTube, se inscreve na Trovo. Mais de 20 milhões de unidades Super Mario World vendeu no Super Nintendo. A gente não pode negar isso, é uma obra-prima que a Nintendo fez. Um abração, fica com Deus, se inscreve aí, por favor. Valeu!